Olha aí pessoal, estamos com esse carro aqui da Citroën 2005, completo, automático, olha que carro excelente aqui ó Preço bom viu pessoal, preço dele está muito bom, só você ligar, falar com o proprietário do veículo aí ó Já já vou filmar o telefone dele para você Olha aí, Citroën, Exara, quatro portas, olha aí Apenas 15 mil reais pessoal esse carro, eu vi o preço ali, 15 mil reais, olha aí Olha aí pessoal, o meu rapaz abriu a porta aqui para me filmar, proprietário ali, banco de couro, automático, Citroën, olha legal, 15 mil reais esse carro aqui Carro espaçoso, você que quer comprar um carro de 15 mil reais, encontrou, está aqui ó Só você ligar, fala com ele, entendeu, negocia com ele, o carro é bom, grande, espaçoso, eu já tive desse carro aqui pessoal, muito bom É um Citroën, esse aqui é o Picasso né, da Citroën, olha aí que carro bonito viu pessoal, vale a pena Está aqui o telefone do proprietário, você liga, fala direto com ele aqui ó, está aqui o telefone, DDD Brasília, 15 mil reais ó Carro 2005, completo, automático, só você ligar e comprar Um excelente carro viu, eu já tive desse carro aqui, posso falar para você que é um bom carro viu, da Citroën Um excelente carro aqui ó, tá 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 aqui Obrigado. 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 Muito novo. Pouco rodado. O carro se encontra aqui em Brasília, Distrito Federal. Se você tiver interesse, é só ligar e falar com o proprietário do veículo. Está meio escuro aqui para filmar, pessoal. A filmagem não vai ficar muito boa. Mas olha aí, que carrinho novo. O proprietário está aqui perto. Já vou filmar ele por dentro, vocês dão uma olhada. Muito novo esse carrinho. Não é turbo, tá? Esse carro não é turbo. Olha aí, é track. Está aqui o telefone dele. Você liga e fala direto para o proprietário do veículo. DDD61, o carro está aqui em Brasília, ok? Vamos abrir aqui para vocês verem o capu do carro. Vamos abrir por dentro dele. Vocês dão uma olhadinha, beleza? Olha aí, pessoal. O carro está com 111 mil quilômetros. Esse carro aqui é 2016-17, motor 1000. Não é turbo, tá? Mas é um carro muito econômico. Um carro super higienizado. Olha aqui. Zero. Esse carro aqui, vou falar para vocês, é estado de zero. Novo, novo, sem detalhe. Olha que painelzinho bonito desse carro. Muito lindo, viu? Gostei. Vamos dar uma olhada aqui na frente aqui, o capu. Olha aí, para vocês dar uma olhada à direita aqui. Fazendo um vídeo legal aqui para vocês comprar esse carrinho, pessoal. Olha aí. Carro que nunca bateu, tudo original. Carro estado de zero, né? Não tem o que falar. É 2016-17, mas é novo. Sem detalhe, né? Se você tiver interesse, meu amigo, liga. Fala com o proprietário. Vale a pena. Olha, tudo selado, para-bris, tudo original. O banco dele, zero. Os pneus. Pintura. Sem detalhe. Só você ligar e falar com o proprietário do veículo. Pessoal, a FIP do carro é R$ 45,500. Ele está vendendo para R$ 43,000. Está aí o telefone. Liga para ele. Compre esse carro, pessoal. Vale a pena, viu, pessoal? Estou vendo o carro aqui. Vou falar para vocês. Alexandre dos Carros, assina embaixo. Aqui é zero. Parei de beber. Ai, te peguei. Olha aí, você pode beber de mentira. Já tem que ter pronto, entendeu tudo? Chega agora. Não fica bêbado, nada aí, tá vendo? Que legal isso aqui. Pare de beber. Compre essas taças aqui, ó. Aí você finge que você está bebendo. Toda vez que você for no bar, você leva ela. Aí você bebe. O pessoal tudo bebe. Você bota a coronada dentro dela. E o pessoal pensa que você está bebendo cerveja. Super. Que legal. Beleza? Olha a ideia. Pega essa ideia aí, galera.